Vou aproveitar que estou passando aqui para falar um pouquinho do laser ablativo que eu fiz hoje, que é o Herbium, que é muito usado para diminuir poro, cicatriz de acne, melhorar a textura da pele, ruga fina, estrias, muito bom também. Nesse dia chuvoso e frio é ótimo, porque não tem o risco do sol queimar e causar hipercromia por causa do laser, né? Ou pegar uma pele bronzeada, que seria pior também. E também falar do Sculptra, que eu postei aqui e está no post da Clínica Bretas, que eu vou deixar aqui para você acompanhar lá e saber mais. O Sculptra é um bioestimulador de colágeno injetável, que é o ácido polielilático. A gente faz em consultório, aplica geralmente aqui nessa região retroligamentar para dar um efeito lifting, melhora a qualidade da pele e estica um pouquinho o rosto, melhora a ruga, firmeza, adoro. Então, saiba mais lá na clínica. Ah, eu também gosto muito do Sculptra para corpo, corporal. E as principais indicações são flacidez, fibrose pós-lipo, que a gente aproveita para fazer uma subsisão, descola a pele e aplica o bioestimulador de colágeno para colar essa pele de novo de forma normal, né? Regularizar isso. E celulite, acho maravilhoso para bumbum, é muito usado naquele protocolo do Brazilian Butt Lift, que até é feito lá fora, inclusive, inspirado nos bumbuns brasileiros. E melhora de ruga também, flacidez, pele murcha, até em joelho a gente faz também, abdômen, braço. Adoro um bioestimulador de colágeno, gente. Acho que os resultados são naturais, duradouros, mas geralmente precisa de mais de uma sessão. Consulte seu dermatologista. Boa noite. Boa noite.